Vamos lá molecada, mais uma partida aqui no Arena Ovelo Como eu falei dessa vez agora, torneio 5 contra 5 com os seguidores Tô com minha equipe e no time adversário vai cair a galera que tá assistindo a live na SteenCraft nesse exato momento Então vou criar aqui a sala, falar o número, o número da sala é 2910 Número da sala é 2910 Vamos iniciar aqui, vamos direto pra o draft, seria o primeiro a banir E eu vou banir um cara que, cara, geralmente eu não dou ban, mas vamos dar ban de salvo aqui É uma surpresa né Ah, surpresa Nunca banir esse herói Nunca banir Vamos ver aí qual é a resposta do Escobar Ótimo ban também Ninguém ia usar aqui, acredito Eu acho que ele não vai usar o Batman Ah, só porque eu fiz não, não, eu fiquei a MM Cara, na real, dessa vez eu não vou Porque eu nunca testei esse kill e ele tá de graça aqui, velho Boa, boa Eu não tenho ele, velho Tá aí molecada, esses são os heróis de jogadores que vão participar dessa partida Vamos simbora papai, vamos jogar agora com o capeta Criogross, forte pra caramba, vamos que vamos Vamos lá galera, primeira vez que eu tô jogando com o herói Por isso que eu tô lendo as skills aqui pra ver exatamente o número e o que ela faz Vou pôr meu XP todo hein, mano Sério, louco Salvei? Deu não, né Boa, opa Desgraça aqui do negócio tá vindo Satã Só uma machadada na cara Na cara Agora eu já vi aqui que o início de jogo ele é fraquinho, viu É, rapaz, o bichinho veio pra cima ali e quase que me lasca Minha média deve ter subido aí, velho Nossa, eu tô meio um gank hard Tu, tu vem cá, vem cá já, vem cá já Bora lá, bora Tem que dar uma recuperada aí, mano Oxe, o bichinho me atacou Vai dar ruim, cara, vai dar ruim Por isso que eu não quis iniciar a life baixa, é complicado Desceu rápido, desceu rápido Desceu rápido também, galera Posso atropelir, macho Nossa Tô hard Os ataques dele, o jogo passa uma impressão de impacto Chega, treme a tela, que desgrama é essa? É É que nem com o Kondi, né É, ele bate que treme a tela aqui, meu parceiro Faz os bagaços Não, deu ruim a dele, vão levar o... Vai Cuidado, tá útil Eu tô com o ult, eu tô com o ult também, eu tô com o ult Ou tem vocês aqui Tá vendo o círculo aí, ó Ó, tá vendo o jungle deles aí Que bagaceira Acabou o ult, eu tô lascado Acabou Me lasquei Eu não sabia, essa ult Só toma quatro hits, não mais Ela tem umas pétalas no pé dela, tu não percebeu? Ah, eu queria forçar essa torre aqui, velho Porque esse herói leva a torre rápido demais, doido Saiu o dragão, velho Olha lá Pode ir Eles vão daqui e levar a torre Pronto O Krik vai descer O Krik vai descer, toma cuidado Alguém ajuda ele, hein É, tem que ser rápido Já era Fica nesse mato, fica nesse mato Fica nesse mato que eles tão vindo Ele vai vir direto aí, ó Nossa, raiz Dá pra pegar ainda Fugiu Fugiu não Fugiu Fugiu não, já Boa, mano Nem sei com você Porra, Jeff Jeff, fica na posterpula aí, ó Ficou com onda de ataque speed Que bosta Venha, venha, cabra, hein Você tá com o... Cuidado, Jeff Só recua que ele tá com o... Beleza Ô, heróizinho bom de jogar, velho Vou comprar, viu Tô perturbado, ele Vou comprar, meu amigo Eu achei... Vou pensar em duas vezes Flash, nunca nem vi Ih, ah, quando ele usa a segunda skill Meu amigo Só falta montar uma build pra ele aqui E uma arcana, velho Opa, aí É massa demais quando ele usa a segunda skill, velho Ele dá umas pancadas que chega a tremer o telecelular, velho Ô, bot lá Carrega lá Bora, bora, bora levar logo seu objetivo Guardar esse smite aqui Ah, recuo bastante 20 segundos Bora, bora forçar Não forçado, hein, Jeff Bora, bora, bora que eu tô aqui Eu tô com a cura, eu tô com a cura Bora, bora Eu vou na torre direto Ah, mano, tá focando no mínimo Boa, boa, boa Agora é só limpar só de ângulo deles Pode deixar pra mim? Pode deixar pra mim, hein? Só é pegar Eita gota Eita gota, peguei, foi mal Eu não sei não como é que eu matei, que eu parei de bater Ele tem passiva de causar dano? É o vento escaldante O vento escaldante tem O item Hum, beleza Boa Botei já Já era, papai Vai, papai Tanca tudo Sai daqui Vai avançando aí, bata Vai avançando tudo Ops Pensei que a Wave já tava aqui Tomei dano de graça agora Ah, velho Muito massa Curti muito Esse herói é o famoso caminhão sem freio É Olha, o Reich tá, o Reich tá moita Querendo roubar Ele não vai roubar não que eu vou ficar na frente Venha, rouba aí, papai Vai roubar isso aqui, assim Vai roubar o caramba Sai Vou pegar a Jungle agora aqui O dinheirinho Faz tempo Eu não sei nem o que é mais minha Jungle É, tá roubando Tá de todos os lados Baixa, mano Tô contigo Só vai Meu Deus Que Jungle feita rápida é essa, meu amigo? Tô contigo Tô com vida aqui ainda Não, não Aqui você não leva não, papai O Grosso tá servindo de suporte Vou limpar logo essa Wave aqui Pra não dar aquele meu vacilo de antes Pronto Ia correr atrás de um kill E perder a torre Só que eu vou virar a torre Ele vai fazer nada Vai que eu tô com o útil Só vai já Nossa A torre me focou infinito Boa, tio Boa, boa Vou recuar um pouquinho aqui Que eu tô lascado Viu, pai Mas se Eu vou comprar Vou comprar, papai Olha aqui, olha aqui Olha aqui, tio Olha aqui, tio Aqui 10 segundos, hein Olha o Dragon Vai, Dragon Vai, Dragon Aqui eu já vinha mesmo Só tava esperando ele Ninguém ouviu Ninguém ouviu Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Que deu certo a cal Acho que nem precisa, cara Só ir reto e GG Tô contigo, Batman Chega É bom que dá 40% de damage Acho que é GG aqui, véi Cheguei O pai chega na TF E sim já esbagaçando Não acabou me amando Que bosta Salvei o Batman Salvou mesmo, Hyatt Eu tô aqui pra isso, né Tenta poke a torre Tô sem enante Vou trabalhar Vai, pressiona lá em cima E pressiona aqui Dá pra tankar até, véi Tá com o segundo skill? Tô Se focar Se focar Vamos torre direto Torre direto Boa O Thiago Eu vim com as runas Eu vim com as runas Do Mourad Na Krix É o Satanás Debaixo da torre Mesmo esse herói, viu? Só direto do objetivo Caramba Não dá, gente Tá tankando Tá tankando Não tem nem, não dá dano Tô morto Tô não Caramba A gente aqui é Fulcura infinita Ai, morri não No finalzinho não Trolou No finalzinho não Tá aí, pessoal Esse foi o resultado final Dessa partida Jogando com a galera aqui No torneio Vamos embora Primeira vez com o Kill Gostei demais desse herói Assim que tiver ouro suficiente Eu vou comprar ele Sem dúvida alguma Treinar, estudar bastante o herói Porque vale a pena, meu parceiro